Jogar profissional, vai para um time grande aí. É ótimo, não atrapalha reclamar muito, né? É, dizer o que você tem que fazer. Pior que não é, aí vira costume. Toda hora quer falar o que você tem que fazer. Por que você não dominou? Por que não matou no peito? Por que não tocou? Pô, você tem que fazer sua jogada também. Sai gol fazendo jogada. Ó, aí, ó. Tocou, você é. O que você não quer, ó. Bolaço. Pior aí, então tocou no bem. Boa bola! Marquinhos, eu queria jogar com ele, não sei por que eu saí. É. Eu queria jogar no azul, né? É, eu já. Ah, é? Pô, nós dois tomando prejuízo. A gente vai andar onde você passa, tem uma função de perna novinha lá.